Opa Guedes, boa tarde! E aí, mano, sossegado, né, cara? E aí, tá perdido fazendo o que aí, mano? Estava dando uns tratores ali, vai estar tudo certo, né? Ah, não, beleza. Cara, desculpa a demora, mano. Tive que resolver lá os negócios no banco lá, papelada tudo. Aí você sabe, né, mano, o banco é complicado, né, mano? Sim, sim. E esse aqui que escolheu o golzão? É, cara, esse aí é o meu filhotinho, cara. Tirei na oficina já também, aproveitei que tava na cidade, né, mano? É, já peguei. Ô, Guedes, cara, eu aproveitei, como a gente tinha falado, cara, que ia fazer o fertilização do milho ali, mano, eu passei já na loja lá com o Lucas, mano, e comprei lá já os herbicidas, comprei os fertilizantes lá, e ele deixou carregado pra nós, cara. Ele falou que assim que der pra gente buscar lá, mano. O que que tu acha, a gente ir lá buscar? Então, bora lá buscar o esse. Vamos lá? Foi, partiu. Fechou, mano, vamos lá, então, que aí a gente já agiliza aí essa questão do fertilização, né, mano? Sim. Eu vou com o Valtrão nosso aqui, mano. Eu vou com o T7. Que eu curti demais esse Valtrão aqui, hein, meu parceiro? Baita, né? Ah, esse aqui é tenebroso, mano. Vamos que vamos. Bora lá, então, mano. Nossa, sojinha também, né, cara? Já tá bonita, né, mano? Ó, os rapazes já terminaram o galpão novo aí, então? Sim. Ô, cara. Não agradeço que não, pô. Cara, eu vi e não prestei atenção. Ficou muito bonito, hein, velho? Ô, show de bola. Os caras trabalharam o fino do fino, hein? Sim. Pedreiro bom é outra história, né, mano? É, mas rapidão, né? É, uai. Aí, velho. Vamos lá, cara. Eu peguei, eu peguei, se eu não me engano, cara, eu deixei lá encomendado com ele seis barril já de cada, fertilizante e herbicida, que aí já agiliza pra gente estar fazendo trabalho ali na fazenda, né, cara? Aham. Acho que fica bom aí. Demais. Já agiliza bastante trabalho, né? Ah, com certeza. Trabalho é que não vai faltar pra nós essa fazenda aí, né, mano? Exatamente. Ô, só o Guedesera aí no retrovisor, ó. T7, brabo. Você tá doido? Cuida com a ponte aí, hein, mano? Cuida com a ponte aí, que você tá ligado que nós não temos muita sorte nessas pontes aí, mano. Não, eu não caí nela, gente. Eu tô. Não cai, né? Ué, essa estradinha aqui também, tu passou a máquina aqui, cara? Tá bem melhor essa estrada. Já passaram a máquina aí, né? Ô, ficou show, nossa. Muito bom. BR, Zona também, tá pelo jeito, tão trabalhando na BR aqui, porque tá, os buracos que tinha aqui tamparam tudo. Enfim, tá recapiando tudo, né? Ô, aí fica show de bola. Aí, ó, tá ali já, mano. Ó as carretinhas ali, cara. Que top, mano. Pô, ficou show de bola. Cara, eu vou ter que confirmar com ele, mas se eu não me engano, as carretinhas já tá no pacote do valor aí, do produto já, mano. Aí sim. É, ele já deixou tudo certinho, carregadinho pra nós aí, ó. Um monte de fertilizante e um monte de herbicida já, pra gente fazer os trabalhos 100% lá na fazenda, mano. Aí tá baixo, hein, secador. Ô, show de bola. Bora lá então, né, porque senão nós vamos ficar atrasados no nosso serviço de hoje. Ô, eu vou levando então o herbicida pra nós lá, que eu vou deixar ele guardado lá. Ah, tu leva o fertilizante que a gente já vai carregar nas máquinas lá, beleza? Beleza. Pode ser? Aqui então. Fechou, mano. Vamos levar fino do fino, né, mano? Porque isso aqui vai dar um trabalho bacana pra nós lá, hein. Fica doido. Aí, ó. Eita. A barbeiragem aqui, ó. Fica doido. Tô esperando já na saída aqui, beleza? Já tô indo aí, já pode acelerar. Oh, o Guedes tá violento na boleia hoje. Pressão bruta. Você tá doido. Devagar pra não tombar já a carga aqui, né? É. Não vale. Aí, ó, baita, hein. Rapazes são caprichosos aí na carga, hein. É, Raul, é. Você tá doido. O bicho pega e não leveia hoje nessa fertilização ali, hein, mano. Mas já tá o trabalho, né, porque tá um pouquinho atrasado, né? Tá, tá. É, é verdade. Aquela ponte zona braba. Essa árvore aí, Guedes, te traz lembranças aí, mano? Só um pra todo que caiu da prancha, só foi de uma luta. Não, falando nisso, cara, eu levei lá na oficina, o... O Souza falou que tá tranquilo, cara. Não precisa se preocupar, não. Tá de boa. Deu pior, tá de boa. É, tá sossegado, né? Eita, eu subi rápido pro trator não apanhar, quase que deu problema aqui. Parece que tava tombado ali. Vim rápido demais. Ainda bem que tá bem amarrada a carga, senão já tinha ido tudo pro chão, hein. Na carretinha chega tá alta. Chega, né? Olha, eita, Guedes. Vai devagar, Guedes. Peguei um buraco, empinei o trator, cara. Mas é louco, hein? Ai, ai, ai. Nossa, o mecânico vai ficar doido com essas minhas barbeiragens aqui. Se quiser levar pra lá, Guedes, isso aí que a gente já vai abastecer nas máquinas lá. O que que tu acha, pra gente trabalhar já na fertilização? Vamos, então. É, eu fiquei enroscado aqui. Vou deixar aqui essa carretinha do lado, que a gente leva lá pra fertilizar esse aí. Que isso aqui é o meu trator da minha bomba, né, mano? Pra eu fertilizar lá, eu vou ter que usar esse trator aqui também. E aí, o milho aí, tá bonito? Tá bom? Como que tá? Tá bonito, pô. Falta uma fertilização nele. Aí vai render bastante. Ah, sim. Aí, dá ali. Dá pra não tomar ali. É, bem, isso aí, meu querido. Eu tô tentando fazer as manobras aqui, mas hoje tá... Eita, ó, quase bati o trator, Guedes. Eita, doido, hein? Eita. Trabalho tenebroso. Caramba, eu tô errando as machas aqui, Guedes. Rapaz, já encostei aqui já. Beleza. Fechou. Daqui a pouco eu tô chegando com a primeira bomba aí já. Tu vem buscar a tua, né? Tem que ser com esse trator aí também, né? Sim. Beleza, tô na guarda aqui. Tô falando que eu tô errando as machas, cara? Vai tá um operador baita aí. Ah, é muito tempo sem trabalhar com isso, né, Guedes? Tá como é que é, né? É, aí já viu, né, mano? Ó, o manobrista, ó. Cê tá doido. Pode ir na frente. Opa, ah, a buzei na brava. Aí tá louco, hein? Cola muito aí não, porque tem que manobrar aqui, hein? Deixei o trator muito na beirada. Carretinha, né? Isso, a carretinha, é isso aí, cara, ó. Tô falando que é tempo sem trabalhar, mano. Só na correria de documentação ultimamente, né, cara? É. Vou encostar do lado aqui já. Deixa eu ver aqui, deixa eu desamarrar aqui. Soltar a cinta. E manobrar direito aqui pra não carregar aqui. Beleza, mano, aqui já tá carregado. Já tá? Já tá carregado. Só encostar ali. Vou pegar o trator de novo aqui. Eu já vou começando a passar aqui, Guedes, pra adiantar pra nós aqui. Beleza? Beleza. Só dá ali. Aí só pegar a marcação ali que fica do fertilizante e dá ali, mano. Dá ali. Tratorzão Tenebrouser. Acho que o meu pulporizador tá com defeito, hein? Por quê? Não tá carregando? Não. Tenta chegar mais perto da mangueira ali com a parte traseira dele, Guedes. Ah, foi. Carregou. É. Não, porque senão ele não engata a mangueira ali e aí não vai carregar, mano. Carregou. Eu tô fazendo a parte da cabeceira aqui, só pra gente ficar com o espaço pra fazer a volta certinho aqui, mano. E dá ali. Vai sair um milhozão baita aqui também, hein, mano? Cê tá doido. Aí, muito boa essa jacto aqui, né? Essa jacto aqui tem uma pressão bruta pra pulverizar, mano. Sim, é grandona, né? Oh! Bacana. Olha, pelo preço que a gente pagou, tá muito bom mesmo. Ah, o Souza também tá fazendo uns preços bem bacanas lá pra gente, né, mano? É. Já vou fazer um vai e volta aqui, tá bom, Guedes? Que aí fica melhor pra gente trabalhar. Fica certinho aqui pra saber a marcação de onde já foi passado, mano. Temos também a soja, cara. Tu viu ali que eu pedi pro pessoal da loja trazer as plataformas ali pra gente de soja? Sim, sim. Já deixei, já pedi pra eles colocarem tudo certinho lá na garagem. Que aí fica melhor pra gente já trabalhar. Opa! Opa! Manobra fina aqui, hein? Cê tá doido. Cê tá doido. Ah, baita. Muito boa. As máquinas aqui pra trabalhar, pressão bruta, mano. Tem o campinho pequeno também, né? Fertilização bacana. Boa, muito bom os tratorzinhos pra trabalhar. Valtra aqui, 100% aprovado, mano. É. T7 deve ser melhor ainda, né? Maior, né, cara? Sim, é bem rapidão, né? Sim. Bacana demais. Vou deixar a ponta aqui também feita já pra ficar melhor pra gente voltar, beleza? Beleza. Aí, ó. Caramba, hein? Tomara que esse milho aqui também dê um rendimento bacana pra gente, né, cara? A gente tá precisando aí de uma grana pra tá investindo em maquinário, né? Então, vai dar certo. Ô, Guedes, agora que eu lembrei, meu querido, eu recebi aí um convite aí, um convite não, né? Uma proposta, né? Pra gente tá trabalhando, meu parceiro, com retirada de madeira. É. Tem um parceiro nosso aí, e ele tá pagando bem, tá? Pra fazer esse serviço, ele tá pagando muito bem, Guedes. Ele entrou em contato comigo aí, pode vir? Ele entrou em contato comigo aí, perguntou se a gente manjava, eu falei que sim, né? A gente já tinha trabalhado com isso. Cara, ele fez uma proposta bem bacana, Guedes. E dá pra gente tá... É, dá pra gente pegar esse serviço aí, o que que tu acha? Vou pegar, pô. Ô, aí sim. Então, eu vou confirmar daqui a pouco, a hora que a gente terminar a fertilização aqui, eu já vou confirmar com ele lá. Beleza. Beleza? Fechou. Aí, ó. Deixa eu fechar a minha... Minha bomba aqui já. E vamos lá guardar a fertilização baita, hein, mano? Eu tá doido. Eita, Guedes! Ixi. Eita, Guedes! É agora pra eu me sair daqui. Peraí que eu fiquei na porta ao contrário. Me ligou o trator pra não dar ruim. Não, esqueci, Guedes. Ô, caramba. Eu pensei que eu ia conseguir trabalhar sem dar um problema, cara. Eu deixei a bomba no alto, Guedes. Ixi. Meu, cara. Que droga. E agora? Tem que chamar o guincho, né? Ah, meu Deus do cara. Eu não acredito. Ai, você é louco. Ai, 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 Guedes. Não, aí complicou, né, cara? Bom, o trator você tá dando. Ai, fica difícil, né, mano? Meu, vamos ter que lá chamar guincho de novo. Sim. Caramba, hein? Ô, Guedes, obrigado, cara. Ainda bem que tu tinha o cabo de aço aí pronto, né? Sinal, eu tava ferrado aqui. É, na sorte, hein. Meu, ainda bem que tu lembrou de pegar. Vamos lá, então, cara. Nem estragou muito, Guedes. A roda só deu uma torcida aqui e sujou um pouco, ó. Aqui na lata também deu uma amassadinha, mas... Isso aí a gente resolve mais pra frente. Pira, vamos... É, não, vamos levar lá. Vamos levar lá porque agora o sistema ficou bruto. Eu vou até devagar agora nesses morros aqui. Amassar um pouquinho a beirada do milho aqui, mas... Se não, a gente vai tombar o trator se ir lá por cima. Tomar de novo aí é... Não, aí não dá, né? Aí não dá certo. A soja nossa aí também tá muito bonita. Tá louco? É só questão de campo, ela tá pronto pra colheita. É, e aí, o que que tu me diz? A gente vai começar a colheita da soja agora. O que que a gente vai fazer ali agora, pra questão da 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 soja? A soja só pode começar a colher, né? Começar a colher, né? É. Vamos deixar os... O que pode tratar? É, vamos deixar os tratores já no lugar. E já podemos preparar pra começar a colheita, né? Sim. Não, então tranquilo. Vamos estacionar ali já. Deixar certinho. E dar ali na colheita dessa soja bruta demais. Eita, não fica atrás, não. Pera aí. É, eu não tô acostumado com a marcha desse trator aqui, mano. Esse aqui é mais complicado. Mas é assim, Guedes, que nem eu tava te falando, eu vou entrar em contato então já com o parceiro lá, pra gente pegar os contratos lá e assinar, né? Porque a gente fica de contrato assinado com ele, e garante serviço pra mais dias, né? Sim, sim. Pode ter em contato já, porque... Toma aí pra trabalhar. Opa! Com certeza. Cara, já que a gente já vai começar com a colheita, eu já vou deixar aqui o tratorzinho pra bazuca aqui. O que que tu acha? Ah, não. Não, eu vou pegar o Macei, né, mano? Vou pegar o Maceizão. Acho que ele fica melhor pra trabalhar com a bazuca, né? O Macei ficou muito da hora. É, não. Vamos pegar o Macei lá. Deixar esse aqui, porque eu vou ter que mandar ele pra oficina, que o tombo ali foi grande, cara. O tombo ali foi tenebroso. Tô ruim de manobra, hein? Nossa! Maceizão bruto. Ah, tenebroso. Ah, tô cuidando, né? Eu vou deixar aqui, que daqui a pouco o pessoal vai vir buscar pra levar ele pra oficina, se eu não me engano. Eu já mandei uma mensagem pra ele lá. Deixa eu dar uma olhada como que tá a soja aqui no meio, se tá tudo certo, né? Se não deu nenhuma erosão aqui, que a chuva me deu esses dias, né? A gente cair num buraco aqui não vai dar boa, né, mano? Vai estragar mais o maquinário. É. Ah, não. Beleza, tudo certo. Não deu, não. Fechou. Vamos, vamos dar ele na colheita, ô Games? O que que tu me diz? Bora. Então vamos dar ele, meu parceiro.